do São José desperdiça a chance do 1x0, mas é um Grêmio que tem volume ofensivo, é um Grêmio que produz bastante, né, Grêmio é dono das ações dentro do campo e é um Grêmio que tem evolução sim dos guris, os guris que estão jogando muito bem, não pode cair tanto na provocação do São José, que o São José quer minar o Grêmio, quer diminuir o ímpeto do Grêmio, muito no grito, muito nessa questão anímica, mas é um Grêmio que tá bem passarinho, é só consertar essas jogadas, essas decisões na última parte do campo, que o Grêmio pode voltar pro segundo tempo e encontrar a vitória até de forma tranquila contra esse São José que pouco fez na primeira etapa. As minhas ressalvas negativas, né, é o primeiro tempo abaixo, na minha opinião, do Lucas Araújo e mais um primeiro tempo que eu achei que a zaga do Grêmio, o Juan e o Rodrigues tiveram um primeiro tempo inseguros e essa dupla, né, teve uma performance insegura na primeira etapa, mas é um Grêmio que é um dono das ações, eu acho que é só corrigir algumas coisas e melhorar, né, no acabamento nessa parte final do campo que o Grêmio vai construir uma vitória até tranquila lá no estádio Passo da Areia pra sair. Muito bem, 8 horas da noite e 53 minutos, cara, é uma situação aqui, ó, que tá pipocando, uma matéria do Globo Esporte lançada há cerca de 10 minutos atrás, numa entrevista do presidente Romildo Bolzan Júnior antes do jogo entre Grêmio e São José, portanto, uma entrevista que foi concedida aí há cerca de uma hora atrás, dizendo que Rafinha não será jogador do Grêmio depois de... e, cara, é impressionante, né, o Romildo geralmente ele nega os nomes, né, mas ele falou que ao pessoal do Globo Esporte, uma matéria assinada por Lucas Bubbles e Paula Menezes, Rafinha não será jogador do Grêmio, ao menos é o que garante o presidente Romildo Bolzan Júnior. Abrindo aspas para o presidente, conversamos, mas externei, estabeleci este raciocínio e acabou aí. Quando há uma voz presidencial, há uma voz presidencial. Muitas vezes cedemos, mas desta vez, pelo projeto, não fizemos algo desta natureza. Cara, o que ele está respondendo aqui? Ele está falando do desejo do técnico Renato Portaluppi em contar com o lateral direito. E aí, houve uma conversa do Romildo com o Renato com a pauta do Rafinha, lateral direito, e aí a diretoria gremista avaliou que a posição está bem servida e dirige as tratativas por reforços para outros setores e que a busca mais urgente é por um atacante. Então tá aí, o presidente Romildo Bolzan Júnior falando sobre a situação do Rafinha e, num primeiro momento, descartando a possibilidade desse jogador atuar pelo Grêmio. Rada, quer comentar alguma coisa em cima disso? Eu acho que até a Fatilha aqui no off falou que o Romildo disse que o Vitor Ferraz vai ser utilizado nesta temporada, é isso? Ele deu a entender... Boa noite, primeiramente. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos, primeiramente. Ele deu a entender que a lateral direita do Grêmio está muito bem servida.